Estamos começando mais um programa Doutor Sabe Tudo aqui pelo seu canal noticioso Hoje a nossa doutora sobre tudo Ela é uma pesquisadora E vamos falar hoje do seu trabalho Como ela começou a fazer esse trabalho Os trabalhos que ela também teve anteriormente E é assim que é o nosso programa Como sempre, tentando mostrar pra você A importância de se acreditar Sempre em alguma coisa Não é isso? E eu vou estar falando hoje então com a Zildinara Neves Prazer, Zildinara Prazer é todo meu, William Seja bem-vinda Obrigada Nosso programa está aqui sempre com portas abertas Pra você e pra qualquer outra pessoa também que quiserem Você está aqui divulgando, mostrando o trabalho Mostrando aquilo que realmente gosta de fazer Mas eu vou começar com você assim Eu não perguntei de onde você é Mas você tem cara de ser mineira Sou mineira De Belo Horizonte Ah, eu sabia, tá vendo? É mesmo? É E aí você me falou Eu achei engraçado Quando eu te perguntei Ah, você já trabalhou E William, eu já fiz de tudo O que é esse de tudo que você já fez? Posso corrigir? Quase de tudo Ah, bom, pois é Tá vendo? Eu fiquei assim Meu Deus, tô dando a hora que chegar lá na hora que ela falou Que vai ser de tudo que eu vou ver Se eu pego uma rebarraba aí depois, né? O que que é esse de tudo que ela fez? Não, você já fez quase de tudo Olha, eu já fui vendedora de saca de café Já trabalhei com vendas Já trabalhei Já fui balconista de bar Já trabalhei em faculdade Trabalhava como monitora de curso em company No IBMEC Depois eu passei pro administrativo E também sempre tive dois, três atividades, assim, juntas Antes eu trabalhava com vendas, assim, de Acho que toda mulher faz isso pra aumentar a renda Lingerie Já vendi roupa Já vendi artesanato Já fui, já fiz torta pra vender Essas coisas que a gente faz em casa E trabalho há muitos anos com pesquisa de mercado Ah E os cursos profissionalizantes que você fez? Quem é que... Olha, até eu denuncia a idade da gente Eu não posso nem falar Não, a gente não... Mulher, a gente não pergunta idade A gente adivinha Você fez curso de datilografia E aí você sabe Você já sabe que você não tem 15 anos Não, mas todo mundo fez... Engraçado É mesmo essa pergunta agora Eu gostaria de saber E o pessoal que não faz mais curso Não tem isso mais, não? Não tem curso de datilografia A pessoa pega o computador ali Começa a mexer, né? Vai com o doido aqui Engraçado Eu tinha um amigo Que ele era cobra criada Ele batia só com dois dedos Rapidamente, sabe? A partir de um aninho Que você já coloca vídeo pra criança ver Ela já vai sabendo te sentar Você conta a idade da pessoa Se ela digita com um dedo só Ou se ela digita sim Então se ela digita sim Você sabe que ela é da nova geração Ah, é? Eles estão nas faixas de 15 anos Por aí Se ela digita catando as letrinhas assim Você sabe que ela já... É mais velho Exatamente Meu Deus, vou mudar o meu nome Vou mudar o meu nome Digitar É engraçado Agora você... Engraçado Eu não tinha percebido isso Eu vejo mesmo Os caras fazem... E eu fico imaginando Como é que esse cara é rápido desse jeito E eu fico ali... Aí eu também sou rápido Só que eu fico com o dedo só assim, ó Exatamente Eu procuro fazer assim Mas às vezes eu sou... Ih, gente, não adianta então Você denunciou Pode ter certeza E eu achando que eu estou matando a pau Eu estou mostrando a todo mundo Que eu sou bom E no entanto Tem que ser desfeito Não, a geração Aí você sabe sim Que eles fazem as coisas com os dois dedos rápido Funcionam os dois lados do cérebro E assim vai É diferente E você consegue funcionar Na mulher normalmente funciona só de um lado Denuncia a idade Você só vai rápido no dedo Eu estou nessa fase de rápido dedinho Então você fez o curso da tilografia Fiz o curso da tilografia Cabeleireiro Já vi que você gosta muito de mexer no cabelo Pois é Mas isso sim São coisas que eu fiz E teve coisas que eu não usei Fiz curso de inglês Aprendi a fazer bolo também Tipo assim Na verdade não eram cursos Você sabia que o fulano sabia Então a gente não tinha condições Para pagar Para 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 aprender Para a casa dos outros E as pessoas te ensinavam E a maioria das vezes Ou receita Ou você fazendo Fazendo mesmo Para aprender Para poder sobreviver E o curso de inglês E o curso de inglês Fala inglês bem? É Que diz Você faz? Fala? Perfeitamente Quase perfeitamente Então vamos lançar Na nossa conversa agora Só em inglês Não sei se o público lá Vai poder ouvir E falar bem legal Mas nós vamos começar então Nós vamos começar o programa de novo Gente né? Só na base do inglês? Como? Peg, jeans, table Olha para você Já surgiu uma terceira palavra Nossa Legal Tá bom Mas aí Eu vi você falando também Do MBA 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 Isso MBA Esse curso Para mim Na verdade é o seguinte Eu participei de vários MBAs Em diversas empresas grandes Aqui de Belo Horizonte E O que eu participei É Sendo a monitora do curso Sendo a ponte Do curso Na época A faculdade não tinha Sede própria Então os cursos Eram nas empresas Aí eu ia para as empresas Junto com os professores Acompanhava A hora A aula do professor Às vezes era muito cara Então muitas vezes Eu aplicava as provas E tudo E Era a ponte Trabalhei mais ou menos Uns 5 anos Com isso E o que eu achei mais interessante Que o que o MBA Não deu Base Para Assim Não foi a minha formação Mas eu pude incluir várias coisas Na minha vida Pessoal Eu acho que dá certo O conhecimento Ele não ocupa lugar Tinha um professor Eu vou até citar o nome dele Que foi um grande professor Ele chama Adão Ladeira Ele é de É um professor de negociação estratégica Então Esse Eu acompanhei várias vezes O professor Adão E eu lembro que Assim Eu estava fazendo Uma negociação Na verdade Assim Eu apliquei na minha vida Com um problema Que eu tive Não Não é justiça Não é nada Com vizinhos mesmo E para administrar Do jeito Da aula dele Me fez pensar Sabe Quem faz Sabe Que tem o jogo Do ganha-ganha Do ganha-perde Né E Esse jogo Do ganha-ganha Ele me ensinou E foi muito bacana Na verdade Ele ensinou para os alunos E eu peguei Que é um jogo Que é assim Você não precisa perder Para eu ganhar Eu posso ganhar E você também pode ganhar Mas isso aí Pelo que eu estou vendo É isso aí Eu acho que inclusive A nossa ex-presidenta Eu acho que ela Ela fez esse curso aí também Não é? Porque nem todo mundo ganha Mas todo mundo perde Quem perde também não ganha Quem ganha também não está perdendo Não é isso? Não Eu acho Pelo que ela falava É assim né Ele gosta de tocar Venha E tudo Mas na realidade Não é isso não É porque o que acontece É o seguinte A gente vive no mundo Que todo mundo quer ganhar Ninguém quer perder É verdade Então A gente está acostumado Às vezes a passar o outro Para trás Ou querer a vitória Em qualquer custo E às vezes a vitória É se você Se você está lá Entender que está No mesmo barco Que o outro E fazer a coisa funcionar Né? Então é isso É a capacidade De fazer a pessoa Juntar com você Para os dois Saírem ganhando Perfeito Ótimo Pois é Está vendo É um papo Tanto gostoso Nós estamos aprendendo Muita coisa Estamos sabendo Agora Nem sempre Precisa de ganhar Para você ser feliz Nem sempre Precisa de perder Para você também Ser infeliz Não é isso? E agora mesmo A gente vai voltar Com o nosso segundo bloco Falando aqui Com a ajuda de Nara Inclusive do IBMEC Né? IBMEC IBMEC Que Bom Você vai ficar sabendo Tá? É um instituto brasileiro Que o pessoal Vai gostar muito Agora mesmo A gente volta Olá Você está assistindo O canal noticioso Se inscreva no nosso canal Clique nesse botão Logo abaixo do vídeo Aproveite também E clique no sininho Ao lado Para ser notificado Assim que publicarmos Novos vídeos Dessa maneira Você sempre saberá Dos novos lançamentos Do nosso canal Toda semana Novos vídeos Falando entre outras coisas Sobre cultura Música Cidadania Saúde Finanças Mobilidade E muito mais Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Grande abraço Estamos voltando Com o nosso programa Do Dr. Sabe Tudo Aqui pelo seu canal Noticioso E hoje a nossa Doutora Sabe Tudo É a Zildinara Neves Né? E a gente estava Conversando As coisas que ela já fez E ela também Já fez curso aí Pelo INBA Né? INBA E Já estava falando agora Do IBMEC Né? Que para nós aqui É o Instituto Brasileiro De Mercados De Capitais Né? IBMEC E você estava Me falando Que hoje Você não tem certeza Que mudou Essa sigla É, houve mudanças Não, a sigla Deve ser a mesma É a mesma Mas houve mudanças Na gestão Né? Ele foi vendido E tal Mas é uma faculdade Que é referência Aqui em Belo Horizonte De, tanto na Em relações Internacionais Quanto economia Os professores São grandes professores Lá, né? São doutores A maioria Doutor São doutores Lá tem, eu acho que Se eu não me engano Curso de Engenharia de Produção Ciências Contábeis E Além da economia Eu acho que são Seis ou sete cursos Eu não sei quantos Oferecem mais Lá no IBMEG Foi assim O que eu não apliquei Na minha vida profissional Eu apliquei Na minha vida pessoal Ah E Passando um tempo Que lá a gente Eu trabalhava Como curso em companies Aí tem um hospital Aqui em Belo Horizonte Que também Os gestores lá Se aperfeiçoaram lá E Eu tava vendo Também As pessoas Colocando isso Em prática Na vida Ou seja Qual que é a mensagem Que a gente Passa É que às vezes A pessoa que sai da faculdade Ela quer assim Nossa Eu vou sair da faculdade Vou virar um doutor Ou eu vou virar Especialista em alguma coisa Vou Ali eu vou ganhar Rios de dinheiro Quando sai Não é É uma árvore Que você planta Pra comer dez anos depois Os frutos E quer dizer Que vale a pena Independente Se você vai formar Por exemplo Em medicina E ser diretor De De um aeroporto Não importa O importante É você Adquirir o conhecimento Que é a chave certa Pra você Se dar bem no futuro Pra você ser uma pessoa de bem De querer contribuir com o bem E nesses cursos que você fez Lá no MBA O que que te chamou a atenção mais Assim Pra você fazer esse curso lá Eu não fiz o curso Eu era monitora Não Eu era monitora Eu trabalhava no curso Ah Você só trabalhou como monitora Como monitora Então eu acompanhava Eu era a pessoa Que ganhava Pra assistir as aulas Pra aplicar as provas E ser a ponte do Ibrimec Dentro Do Dentro das empresas Como se você estivesse divulgando Então Você divulgava Não Eu vou te contar Assim Uns casos Até interessante Que teve lá Um por exemplo Eu achei É assim Você aprende Comprometimento Um dia um professor Rodrigo Maester Também Um excelente professor Ele contou o seguinte Que Ele foi na Na fábrica De um De uma marca de carros Famosa E lá dentro Ele perguntou O diretor Falou Tava conversando com ele Falou assim Olha Vai lá e pergunta Pra faxineiro O que que ela tá fazendo aqui Aí ele foi Eu não Eu vou te citar A fábrica Mas eu não tenho certeza Do nome da fábrica Ele falou assim Perguntar pra ela Não pergunta Aí ela chegou aqui E falou Aí perguntou Aí o Rodrigo foi Professor e perguntou Ah tá O que que a senhora faz aqui Aí Ela falou assim Olha Eu construo carros Ela falou assim Você constrói carros Sim Toda vez Que eu varro o chão Bem varrido E limpo aqui Pra que não Pra que um grão de areia Não atrapalhe Não atrapalhe A linha de produção Eu contribuo Pra que o serviço Seja melhor Lá fora Ao consumidor Então com isso Eu tenho meu emprego E garanto Quer dizer É o comprometimento O envolvimento dela Naquilo A mesma coisa Uma pessoa que faz faxina Num hospital Ela é tão importante Quanto o médico Porque se ela não fizer direito Alguém pode morrer Por causa de uma infecção E etc Então assim Comprometimento Como é que eu vou te dizer Você ingressar a pessoa No que ela faz Se se tornar útil É porque as vezes Ela não vê Não Eu só varro o chão Não Ela tá fazendo uma coisa Muito interessante Mas o problema É você conscientizar Todos os funcionários Da mesma forma Né Aí É um dos casos Então você vai aprendendo Na vida Que tudo que você For fazer Deve se comprometer Porque Ou você faz Porque você gosta Ou por necessidade Então pelos dois lados Você deve fazer bem Legal Muito bom Tá vendo Isso é muito bom Saber que É onde que a gente fala Muitas pessoas As vezes Tem vergonha Tem vergonha De falar Que trabalha nisso Naquilo Porque Ah meu trabalho Não vale nada Não vale nada Cada trabalho Tem a sua importância Não é isso Cada trabalho Isso que ela acabou de falar As vezes a pessoa Tá ali Fazendo uma limpeza Aquela perfeição ali Você acha que ninguém observa Né Você chega no local Tá tudo sujo Você fala Ai nossa Aí você chega lá Tudo limpinho Nossa Tudo limpinho Você pode até Não falar quem é que fez Não pensar quem é que fez Mas vai sair de lá E tal lugar Muito bem Né É uma importância tão grande Que se você não treinar O porteiro do seu prédio Você pode construir Um prédio de mármore Do mais caro que tiver Se você Se ele não falar bom dia Ou não tratar as pessoas bem As pessoas vão falar Olha Naquele lugar não presta Eu não volto mais ali Isso É verdade Entendeu Então é mais ou menos isso É comprometer É passar a ideia Para a pessoa A pessoa absorver Aonde que ela estiver Você sabe que agora Você me fez pensar No meu atendimento Mas não estou querendo Fazer propaganda não Mas no meu atendimento lá Às vezes as pessoas Doutor Você chega aqui Dá a impressão Que você está Num lugar Que aqui não é um consultório Que você fica aqui Rindo o tempo todo Brincando Não é Não sente dor Não sente dor Tem uma senhora lá Que é Dona Crisia Se ela estiver Nos assistindo aí Um abraço Para a Dona Crisia Ela falou Que ela estava com medo E tal Eu falei assim Vamos fazer O seguinte Eu faço isso Com todos meus clientes Vamos fazer o seguinte Eu acho que eu fiz Com você também Se você sentir dor Você não paga Eu te pago o dobro E se você Agora se você Melhor Se você sentir Se você não sentir Você vai me pagar o dobro Aí eu falo Ah não Aí não Por que que não Mas é para você A pessoa realmente sentir Que o trabalho ali É feito com o maior prazer Com o amor Com a dedicação É porque hoje em dia A gente está no mundo Que não adianta a gente Querer falar Que não está aqui Para querer ganhar dinheiro Porque todo mundo quer Porque todo mundo tem Conta de água De luz Tem supermercado Precisa morar Vestir Porém É o seguinte É fazer a coisa Com a humanidade Então assim Você não precisa Ser carrancudo O tempo todo Está chupando limão Que me perdoa Quem gosta de giló Comer giló Entendeu? Coisa amarga Não precisa De estar fazendo isso Afinal de contas O outro Também tem As pedras no sapato Que a gente não sabe É Mas Dinara Agora eu vou partir Para um lado Que eu gostaria De que você falasse Nas pesquisas Nas pesquisas Você já falou Que já fez pesquisa De tudo De tudo Você me falou Uma coisa Que eu gostaria De saber um pouquinho mais Pesquisa de lingerie Como é que é Esse negócio Eu queria participar Dessa pesquisa Deve ser muito interessante Eu falo mais Por causa da lingerie Você queria pesquisar A lingerie Não Eu fico preocupado Com cor Como é que fica Bem na pessoa Ou não Eu sou obrigado A falar Não Quer dizer Eu acho Que toda vez Você queria pesquisar A lingerie Isso no corpo Mas não é assim Não Ah não é Eu acho Ah então não Olha Foi muito interessante As pesquisas Também é outra O que eu gosto Das pesquisas Eu entrei Porque eu gosto É porque Eu não gosto Muito de rotinas Eu sou aquela pessoa E assim Com pesquisa Eu nunca sei O que o meu dia vai ser Eu programo Uma coisa É rotineira Às vezes Uma pesquisa Que eu faço Todo mês Mas como depende De outras pessoas Então tem um fator Surpresa Né E o que que acontece Nessas pesquisas de lingerie A gente fez Pra que Porque precisava Na verdade A pesquisa é um desenvolvimento De produto Ela serve Pra melhorar Um serviço Que já está Ou pra desenvolver Um novo produto Então uma demanda E a pesquisa de lingerie Foi feita A gente Entrevistava a mulher Ia na casa dela Pedia pra entrar no quarto Opa Via ela Tirando Dentro do guarda-roupa Ou de uma cômoda Onde fosse As calcinhas E tinha que contar Quantas E observar o fundo Aí todo mundo Perguntava Mas que pesquisa esquisita Por que que é isso Era porque Na verdade Uma fábrica De absorvente Ela queria saber Pra ela poder fazer Porque agora os absorventes Eles tem Eles tem um velcro Tem uma área Assim que cola atrás Entendeu Então foi desenvolvida Pra isso Observando Como é que era o fundo Pra poder ver Como é que era o fundo Pra poder ver Então E teve outras Teve pesquisa Foi assim Muito engraçado Eu lembro de uma vez Também Que eu estava fazendo Uma pesquisa No hospital psiquiátrico Aí eu entrei Mais uma amiga Pra poder fazer E o médico Falou assim A gente ia fazer Com o psiquiatra Ele falou assim Olha, aguarda um minutinho Que eu vou atender Tá Então sentou Eu e minha amiga E aguardamos Mas ninguém avisou Pra gente Que a gente estava Na área mais Assim Das pessoas mais Como é que eu vou dizer Mais agressivas Aí Vem um moço Dançando no corredor E tal Né A gente pensou Deve ser interno Esse moço Sentou perto Da minha amiga Tá Aí veio Uma senhora E sentou do meu lado E começou Pois é Lá perto da minha casa Tem uma igreja Mas a igreja é assim Ah, a senhora é católica Não Que não sei o que Eu não sou não Ah, tá Aí ela começou É, mas Você não sabe Se ela era católica Se ela era evangélica Tá Aí, beleza O que que aconteceu É, nisso Eu fui pra dentro Do consultório Pra pegar um carimbo Pra ir pro outro médico E a minha amiga Ficou com uma Com O pai de uma menina De uma moça também Que estava no mesmo local Deixou ela Tomando conta Da menina A menina entrou Na salinha dos médicos A menina Assim que eu te falo Devia ter uns 20, 30 anos 20 e poucos anos Mais ou menos Comeu tudo que estava lá Minha amiga atrás Sentou Desesperada Eu sentei Essas Aí Esse moço Começou a dançar De novo Essa moça Que estava do meu lado Pegou E pulou Na garganta Desse moço Com uma tal Velocidade E foi esmagando Esmagando E juntou Quatro enfermeiros E um médico Pra tirar E quase que ela Mata o outro E a gente entrou E o pessoal Na verdade A gente não podia Estar lá Eles achavam Nós também Eram Muitas internas E estávamos Da mesma situação Ninguém tinha avisado Pra gente A gente não podia Estar lá Então assim Fomos coisas Que vão acontecer Não é uma bagunça Já pensou Mas assim Vocês pegam Vocês tudo O que vocês estão fazendo Aqui? Volta pra dentro Eu levo vocês Pra dentro também Até entenderem Que a gente Só estava fazendo Pesquisa De medicamento Psiquiátrico E aí foi Aí a gente passou Eu passei uma semana Dentro do hospital Psiquiátrico Aí E foi Assim Teve várias coisas Que foram interessantes Igual a pesquisa Do Viagra Também Você falou das lingerie Teve o do Viagra Também Enquanto ela é rapidinha Vai ser bom Vai lá Vamos ver Foi o seguinte O Viagra Era uma medicação Que foi usada Pra Na verdade Pro coração Então descobriu Que ele era melhor Pra disfunção erétil Né Então é isso Que a gente faz Às vezes o medicamento Ele não é Pra aquilo Que assim Ele foi criado Especificamente Pra aquilo Acaba que dá Um resultado Melhor Em outra área Então O médico E as pessoas Que estão usando É isso que a pesquisa De mercado faz A gente vai até os hospitais Cole a informação Quer dizer É melhor Para o paciente Ele pode Com isso Melhorar Uma patologia Né Alguma doença Sei lá Que tenha A gente faz Por exemplo Uma pesquisa Que não deu certo Muito certo Né A gente vai Minibanco Hoje E o pessoal Queria o que Queria que A gente estava Entrevistando as pessoas Eles pediam Pra que tivesse Ar-condicionado Uma cadeira Uma televisão Mas na verdade A televisão Que fica falando Você não Você não ouve nada Enquanto o que Na verdade Eles queriam Era agilidade Você não quer ficar Horas Na fila de um banco Então a gente faz isso A gente é aquele chato Que sobrevive perguntando Pra desenvolver produto Para poder Ter uma melhoria Até mesmo Qualidade de vida Para as pessoas Então eu sobrevivo Perguntando Muito legal Olha É uma entrevista Que dá vontade De ficar aqui Praticamente o dia todo Escutando Porque Tem cada Cada pesquisa Mas infelizmente O nosso programa Também vai estar Terminando agora Né Mas a gente já te convida Para uma outra Oportunidade Para vir aqui Falar de mais pesquisas Né Vou deixar Voltar em Brasil A sua participação Foi muito gratificante Para todos nós Eu tenho certeza E é assim que eu falo Para vocês também Gente Né Se você tem Algum tipo de atividade Ou quer Né Desenvolver Alguma atividade De repente Assistindo o nosso programa Você fala Poxa vida Que ideia boa Vou fazer isso também Vou fazer isso também É essa nossa proposta Né Mostrar para você Que sempre Há alguma coisa A se fazer Né Então Zudinara Agradeço muito A sua participação O seu compromisso Comigo A gente sabendo A gente sabendo Que você também Estava tendo Alguns problemas Né Médicos Com dificuldade Até para falar Que você estava gripada Mas Deu tudo certo Você esteve aqui E olha Tenho certeza Que o pessoal Vai gostar E se você Se você Quiser Entra em contato Conosco Né Pelo nosso E-mail Doutor Sabe Tudo Noticioso Arroba Gmail Ponto com Você pode Passar a sua mensagem Pode falar para nós Assim Que você gostaria De ser entrevistado Pode contar Para a gente A sua história E a gente vai te trazer Aqui também Assim como fizemos Com a Zudinara Assim como Estamos fazendo Com outros Participantes Que estão Para vir Já estão marcados E aqueles que também Vieram aqui Que nos ajudou Bastante Com as suas Experiências Tá bom Um grande abraço Para vocês E de nada mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço E que tenha um sucesso Obrigada Tá bom Obrigada Um abraço Tchau 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 Olá Você está assistindo O canal noticioso Se inscreva no nosso canal Clique nesse botão Logo abaixo do vídeo Aproveite também E clique no sininho Ao lado Para ser notificado Assim que publicarmos Novos vídeos Dessa maneira Você sempre saberá Dos novos lançamentos Do nosso canal Toda semana Novos vídeos Falando entre outras coisas Sobre cultura Música Cidadania Saúde Finanças Mobilidade E muito mais Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Grande abraço Vá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL